Oiê! Seja muito bem-vindo ao meu canal Gustavo Ono e hoje eu vou te mostrar como faz um wafer maravilhoso usando o Cremeu Mega da Tabela. Esse creme tem flocos de malte crocante e chocolate ao leite e é super gostoso e ele tem uma vantagem muito alta que é, os nossos wafers não murcham quando a gente utiliza. Pra começar ó, já dá um like e se inscreve aqui no nosso canal pra nos incentivar a criar cada vez mais conteúdo pra vocês. Primeiro é a escolha do nosso wafer. Eu tô usando aqui a placa de wafer da Barion, ó, são wafers que vem assim em placas e a gente vai cortar elas pra gente fazer a montagem. Então eu vou montar um wafer desse tamanhão aqui. A gente vem aqui no meio, ó, e corta com uma guirotina com a sua faca e a gente divide ele aqui em quatro camadas. Aí, agora, a gente começa a fazer a montagem do nosso wafer, que a gente tá aqui com o Cremeu, ó. Ele é um creminho que é uma base 100% gordura. Isso é muito importante pro wafer, porque se eu passar um brigadeiro ou um ganache aqui ele vai murchar porque não pode ter nada com água. Se tiver um pouquinho de água ele murcha o nosso wafer e estraga permanentemente. A gente não consegue arrumar mais depois que tá recheado. Se você guardou a folha e ela acabou murchando, você pode pôr 15 segundinhos no micro-ondas que ela volta a ficar crocante de novo. Ó, a gente vai espalhar aqui, ó, com uma espátula. Montei aqui, ó, próxima camada. A gente fecha, ó, apertada boa. Não é tão delicado assim. Ó, mais uma camada. Vai ficar uma delícia, né? Lembrando que se você quiser mexer com creme de avelã também, né, a da Bela tem a Fratelo. Se você quiser pôr Nutella também, se você quiser colocar outros cremes prontos, né, tem aquele laca, diamante negro, tem aqueles cremes de cookies and cream, tem vários. Você pode colocar tranquilo, vai ficar ótimo. Sempre lembrando de não colocar nada que tenha água na composição, porque senão acaba prejudicando o resultado final e ele murcha. Não dá nem pra comer, ficou horrível quando murcha. Ó, nossa terceira camada. Agora a gente fecha. Se você quiser, pode vir aqui e fazer uns acabamentos, ó, com a faca sempre em guilhotina. Vai ficar um corte bem perfeito assim, ó. Você pode arrumar todas essas laterais dessa forma. E agora sim a gente pode cortar em quadradinhos. Se você quiser medir com uma régua, pode. Mas se você quiser, vem no feeling aqui cortando. Você corta um, ó, coloca aqui em cima pra você saber onde corta o próximo. E manda ver também dar certo. E aí é só cortar os nossos quadradinhos da mesma forma. Agora sim, eu cortei os meus quadradinhos. E a gente vai agora banhar eles em chocolate temperado. Tô usando aqui um ao leite temperado. E se você ainda não sabe temperar chocolate, é só você procurar aqui no nosso canal. Que você encontra um vídeo de como faz o processo de pré-cristalização do chocolate. É aquela temperagem perfeita pro chocolate que seca e fica bonitinho. Porque banhar com cobertura não fica tão legal essa receita aqui, tá? Porque o chocolate é importante. Eu usaria um chocolate bom e temperado mesmo, feito com manteiga de cacau como base. Eu poderia te mostrar garfinhos e equipamentos especiais, mas eu vou te mostrar como eu faço com um garfo e uma faca. Se você é destro, né, você escreve com a mão direita. Você vai usar o garfo na mão esquerda e a faca na direita. Eu vou usar essa parte lisa da faca pra alisar, né, pra fazer a superfície bem bonita. E aí como que a gente faz? A gente coloca um efer aqui dentro. A gente mergulha ele totalmente. Pesca. Dá uma limpadinha aqui com a faca. Dá umas batidinhas pra cair todo o excesso de chocolate. Essas estalactites aqui vão caindo, você tem que tirar elas depois, ó. Raspa super bem. Com a ajuda da faca, a gente vem empurrando levemente. Pronto, a gente banha o nosso quadradinho. E é bem fácil de fazer esse processo depois que você pega a prática. Porque no começo você derruba, ele cai. E tudo é uma questão de treino e dedicação. Que aí você fica bom nisso. Eu trabalhava em restaurante, eu tinha que fazer isso. Eu tinha que fazer uns 500 por dia desse. Então eu já peguei bastante prática com isso. E aí você vai fazer bastante também. E já já fica bom também nesse produto. E agora que a gente banhou totalmente, a gente vai levar pra geladeira. E vai ficar aqui mais ou menos de 15 a 50 minutos. Depende da força da sua geladeira. Ele precisa ficar bem sequinho ao toque. E aí sim ele tá pronto. E se você cobriu totalmente, não deixou nenhum buraquinho. Ele dura até 90 dias tranquilamente. Em um ambiente controlado entre 18 a 25 graus. Ou dentro da geladeira, se você quiser, bem embalado também. Bom, agora o nosso wafer já cristalizou. Ficou bem sequinho, perfeito. E essa é a finalização do nosso maravilhoso wafer de cremeu. Com flocos de malte crocante e muito chocolate ao leite. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Até semana que vem com outra maravilhosa. Beijo, tchau, tchau. E sente a crocância disso aqui, ó. Hum... Tá perfeito demais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.